Minas Gerais tem a maior malha viária do país, o que fez com que as estradas que cortam o estado liderassem um triste ranking. O de maior número de mortes registrados em acidentes automobilísticos de todo o território nacional em 2014. Os dados fazem parte de uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Foram mais de 21 mil acidentes, onde 1.162 pessoas perderam a vida, cerca de 60 acidentes e 3 mortes por dia. Apesar de duplicada, a BR-381 foi considerada a rodovia mais violenta em 2014. As colisões frontais lideraram as estatísticas, sendo responsáveis por 33,7% do número de mortes em todo o país. A pesquisa foi realizada com base nos estudos apontados pela Polícia Rodoviária Federal, que destacou que a imprudência, o desrespeito às leis de trânsito e o excesso de velocidade são os principais causadores de acidentes. Obrigado. Obrigado.